Você surgiu no cenário da música brasileira como um irreverente. Um irreverente respeita pouca coisa, né? Ele desafia o status quo. O que você respeita nas pessoas? Olha, eu respeito a sinceridade. Eu não gosto de gente que arma. Sabe de gente que tá sempre armando. Eu ia perguntar pra você se o palco dá impunidade, né? Se ele pode tudo. Você, por exemplo, como artista, pode cuspir a bandeira a agredir e provocar o público? Tá tudo permitido no palco? Tudo é permitido no palco. Tudo. Se o teu público gostar, né? Porque se o público não gostar, eles te apedrejam. Entendeu? É um risco. É um risco. Eu, quando faço as minhas loucuras no palco, eu sei que o público tá na minha mão, que eu posso fazer qualquer coisa, que eles vão adorar. Como adoraram ter cuspido na bandeira, o show mais aplaudido, o canecão. Agora, é uma emoção muito louca, e é um teste muito louco também, porque você tá dizendo se o público te gostar, né? Se ele te deixar fazer isso. Na verdade, o que você tá fazendo? Você tá pedindo assim, veja, eu vou agredir você e você vai mostrar pra mim se você me ama. Se você suportar o que eu tô fazendo, você me ama. É isso? É um pouco. Agora, por exemplo, esse show do Palace, que eu xinguei todo mundo, não sei o quê, era um show de quinta-feira, quer dizer. E é o seguinte, Marília, o show, o público é o show também. Se o público não te passa energia, você não consegue passar. Tem shows que eu entro assim, com a voz descansada, ótimo, genial. Aí a plateia tá fria, eu começo a primeira música, genial. Aí o show vai ficando frio, frio, quando acaba o show, eu tô quase desmiringuindo, porque as pessoas, né? E era isso que você tava sentindo. E agora, o que eu aprendi agora, de melandragem de palco, é esquentar a plateia de qualquer jeito. Então, esse show de quinta-feira do Palace, eu cheguei, tinha mulher passando batom na mesa, as mesas da frente, que eu vi, assim, bem na frente, mulher passando batom, cara conversando com o outro, com um copo de risco na mão, gente pedindo não sei o quê. Aí eu falei, não, não vou deixar esse público me botar pra baixo, não. Eu vou botar eles pra baixo, eles vão me botar pra cima depois. Aí cheguei, falei, loucuras, entendeu? Mandei, e eu vi lá atrás, a galera lá de trás da arquibancada, animadíssima, querendo vir. Aí eu convidei as pessoas da arquibancada, das mesas mais baratas, a virem pra frente, que eu pagava a diferença do meu bolso. Eu vi, eu tava lá. É, eu tava lá. E aí eles vieram, e aí o show animou, de repente, né? Aí ficou um show ótimo, né, pô? Hoje você tem o público do grande artista, né? Que é todo mundo, não é mais só o roqueiro ou o bluzeiro. É. Todo mundo gosta de você. A Recíproca é verdadeira ou você tem um público predileto? Não, eu não tenho público predileto. Quer dizer, o público predileto meu é aquele que fica na boca do palco, que fica o tempo todo te olhando, cantando junto. Esse é o público que manda energia. Porque o resto a gente não vê, né, que é uma escuridão. Então você só vê no show quem tá bem na frente. E as pessoas que estão bem na frente, os fãs adoram. De quantas mãos e quantos pés você precisa pra contar aos seus amigos? Ah, milhares, viu? É mesmo? Muita mão e muito pé, porque... Quer dizer, eu sou uma pessoa muito fiel, assim, às amizades. Eu tenho os mesmos amigos, assim, há 15 anos. Mas são muitos? São muitos, são muitos. Porque eu sou muito, assim, conservador, porque o Rio é uma cidade muito provinciana. O Rio é bacana porque o Rio é uma cidade provinciana e ao mesmo tempo cosmopolita. Então você vai no mesmo bar, eu frequento o mesmo bar há 15 anos, o mesmo ponto de praia há 15 anos. Tem uma coisa muito assim. Então eu tenho essa turma há 15 anos, que são, assim, uma opção de gente. E quem são eles? Porque amigo de poeta é poeta, amigo de músico é músico, tem que ser gente da mesma praia ou não tem isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tenho amigo em todas as áreas, em cinema, em teatro, em jornalismo. Muito amigo jornalista. Muito amigo que não faz nada. Muito amigo traficante. Muito amigo que não... sei lá, entendeu? Eu tenho, sabe, o garçom, tenho amigo... Eu sou muito... não tenho muita... Inclusive, sei lá, eu acho que eu tenho mais amigos atores e jornalistas do que músicos. Mas você já falou de amigos? Você disse uma vez que seus amigos de 10 anos atrás, muitos tinham projetos e acabaram acomodados. É a ideologia, a ideologia eu fiz pra eles. Acomodados, empregados, trabalhando com os pais. Isso era uma cobrança? Isso é gente que te decepcionou ou você tem essa tolerância pra com todo mundo? Não, porque eu próprio, eu não sabia que acontecesse comigo. Eu provavelmente, hoje em dia, seria como eles. Se não tivesse pintado esse dom que Deus me deu, eu sabia escrever, rimar bem e de ter ideias e de cantar. Porque eu até 22 anos da minha vida era... quer dizer, isso me angustiava muito. Entendeu? Quer dizer, eu trabalhava em coisas que eu não gostava. Eu fui divulgador, fui fotógrafo, fui mil coisas. Mas eu não gostava do que eu fazia. E aí eu li uma vez que 80% das pessoas fazem o que não querem no mundo. Elas trabalham porque têm que sobreviver. E não conseguem ter muito prazer no que fazem. E que 20% amam o trabalho e gozam fazendo o que elas fazem. Esses seus amigos são desses 20% ou tem gente também dos 80%? Tem muita gente dos 20%, tem muita gente dos 80%. E eu acho que também, que você pode ser feliz também, sobrevivente. Você pode ser feliz sendo bancário, por exemplo, trabalhando o dia inteiro naquela coisa que você não gosta. Aí acabou o expediente do banco, você vai pra rua, aí você é feliz, a pampa, vai pros lugares, entendeu? Aí fala, tu, que saco, a mulher tem que trabalhar, entendeu? Mas ele aí, fora do trabalho, ele é feliz. Eu não, eu sou, ah, que bom, não é, tem show, ah, que bom, fiz uma música. Humphrey Bogart e James Dean são dois ídolos que você vive citando, mas não são do seu tempo. O que que eles deixaram pra você? O Bogart e o James Dean são meus personagens, que eu queria ser. Todos os personagens das minhas músicas são um pouco Humphrey Bogart. É aquele cara meio amargo, é um cara meio, vive de bar em bar, vive na noite. As pessoas da noite são muito solitárias, né? Eu sou uma pessoa da noite e o Humphrey Bogart dizia que o mundo tava sempre duas doses abaixo. Eu também acho isso. E o James Dean? E o James Dean, pela beleza física, pela beleza interior dele e pelo lado revoltado dele. Porque o Humphrey Bogart não era revoltado, ele era cínico. O James Dean era revoltado. E eu tenho esses dois lados, eu sou meio revoltado, sou meio cínico. Bom, que boa fórmula, mais o que? Cínico, revoltado e mais o que? Compõe um casoso. Cínico, revoltado e menino. Eu sou muito menino, eu sou Lugum Edé no Candomblé. Sempre que eu vou em lugar espírita, vem um índiozinho me protegendo. Meu anjo do aguarda é uma criança. O seu desprezo total? Meu desprezo total? Pela direita, pela igreja. Eu acho a direita uma coisa tão mesquinha. É o poder individual. Sabe, eu gosto de viver no coletivo. Eu sou de esquerda porque eu tenho muito amigo, eu gosto de dividir minhas coisas. Eu acho muito mais bonito dividir do que, sabe? E dividir até competindo, como eu te falei no começo. Mas a igreja é para agar divisão. Ah, sabe que ela não prega divisão, no fundo, né? A igreja quer dinheiro. O que o Cazuza sabe de Cazuza, de fato? Nada. Nada. Nothing. Nienta. Só sei que nada sei, é isso? Exatamente. Obrigada, querida. Um beijo.